Opa! Blues, aqui é o Shard, vamos mais um vídeo de... Esqueci o nome, Spyro Dragon 2 E caramba hein pessoal, já faz tanto tempo que vocês não veem um vídeo desse no meu canal Ah, já tô com na boca Se vocês não veem um vídeo desse no meu canal, que deve ter até nostalgia de ver de novo, na verdade Mas tudo bem, vamos continuar aqui, a gente estava colocando essas bolinhas no lugar dela Enquanto tinha uns bichos retardados com os braços gigantes, uns Slender Os roubando, na verdade Eu ouvi algum barulho, pensei que tinha algum aqui perto Opa, opa, opa Onde que estão roubando? Olha lá Eles roubam em tudo que é lugar Ih, que bicho chato, pelo menos já matamos a metade deles Oh, oh, oh Mais do que a metade deles, como eu ia dizendo Que miseráveis né mano, vai demorar meia hora pra colocar Nossa, e o Spyro ainda é um ogro né velho, pera lá Opa, assim fica bem melhor Vamos pegar isso aqui também Para jogarmos ali, aqui tem uma mirinha ó E fica mó first person Nossa, o Spyro também gospe Gospe igual uma garotinha né Beleza, vamos continuar aqui Pegando as coisas, colocando nos seus devidos lugares Eu nem lembro pra que a gente está fazendo isso, acho que Que, ei Ah, tem um cara lá Vem cá, vem cá Beleza, já foi mais um Sete de dez Já podemos jogar isso aqui de volta Boa Boa Beleza, pega aí, pega Pega, Spyro Boa Vamos Onde mais dá pra colocar esses bagulhos? Tem mais lugar pra colocar isso aqui, cara? Ah, opa Eu vi Pera lá, vamos correr pra lá Tentar pegar o resto desses caras Porque eles não vão dar sossego a um lá Ah não, é um amigo meu Cadê esses caras? Fez mó alarme do cão aqui Cara, eu estou muito desacostumado com a jogabilidade desse jogo Muito mesmo Eu estou apertando os botões tudo errado, quer dizer Mas beleza Vamos continuar a nossa jornada Pokémon Vamos jogar aqui ó Vai Boa Sorte que ele dá um bagulhinho e ele pega, né? O Rainho Senão ele ia ser horrível, velho Vamos pegar mais Cara, na boa Opa, opa, opa Opa Ei, ei Caraca, eu estou errando Beleza, matamos oito de dez Já matamos oitenta por cento De todos os caras Caramba, pega essa porcaria, mano Boa Velho Spyro, na boa, cara Você tem que parar, mirar, olhar e jogar Beleza Então vamos pegar isso aqui Caramba, velho Opa, opa, opa Eu vi, hein Eu vi, cara Vem cá, velho Eu estou colocando essa porcaria dessa bola aqui Faz cinco anos E os caras ficam roubando, mano Tá, pelo menos só falta mais um desses caras Já não é tanta ameaça Quanto era antes Não é verdade? Beleza, vamos colocar aqui também E vamos ir pegando mais Cadê? Eu ouvi o passo atrás de mim Olha lá Deixa esse negócio aí Acabou Matamos todos os ladrões Idiotas Sem noção E retardado Agora nós podemos continuar a nossa aventura Sossegado É só jogar agora os bagulho aí E acertar, né, Spyro? Pelo amor de Deus Caramba Isso É chato Beleza Colocamos aqui Vamos pegar isso aqui também Opa Olha aqui Mira Joga Boa Jogou certinho Meu Deus do céu Beleza Onde tem mais? Aqui tem uma bolinha E essa bolinha Pode ir Aonde? Aonde? Devia ter algum tipo de mapa Alguma coisa indicando Onde eu poderia pôr Esse negócio Porque Sei lá Não tem lugar Tipo Tem que ficar andando meia hora aqui Pra achar O lugar Para colocar a bolinha Que está na boca do Spyro Se é que vocês me entendem Ha ha Beleza Vamos continuar aqui Será que tem aqui fora Em algum lugar? Não 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 me diga Que eu vou ter que matar todos eles de novo Tá bom Não vou Eu preciso só Agradecer Eu por ter acabado com os 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 ladrões E agora tudo que eu tenho que fazer É colocar As bolinhas No local No seu devido local De novo De novo Na verdade O ruim é que eu não estou mais achando Esses locais Cara Eu estou com uma bolinha na boca E não sei Onde colocar Beleza É o seguinte Não tem mais lugar Para colocar não Eu vou cortar Quando eu achar o voto Até mais Beleza Pessoal Achei Estava aqui na minha cara É só olhar para cima E ver onde é que tem rainho E onde não tem Pronto Conseguimos O olho de Sauron Foi eletrocutado E o bichinho Obrigado Spiral Eu Eu achei Eu achei essa coisa Brilhante Misturada com As nossas pedras De Eletricidade De raio Ou de luz Por favor Pegue como uma recompensa Obrigado Pequeno eletrodo Eletrodo Beleza Conseguimos mais um orbe E vamos continuar A nossa Infinita busca Pela felicidade Neste jogo Sensacional Não Tá bom Opa Olha o que nós achamos Aqui do lado O ratinho Estava aguardando Obrigado ratinho Agora vai virar Churrasco Beleza Por onde nós Vamos aqui Agora Precisa de mais alma Pra ativar esse negócio Exato Precisa de mais almas E pra quebrar isso aqui Precisa daquelas almas E esse negócio aqui O que que foi isso? O que aconteceu? Eu não entendi Mas obriga Opa Ah tá O catavei Obrigado Eu não entendi O que aconteceu Ah eu tinha uma lâmpada Eu tinha duas lâmpadas É Eu lembrei desse negócio Sai daqui Seu manés 666 É o número de De gemas totais Que a gente tem Meu Deus do céu Eu vou parar de jogar Esse já Ah já mudou Então tá tudo bem 669 Bem melhor Na verdade Beleza Vamos pegar isso aqui E Que que é isso Robô Sai daqui Sai daqui você também Ei 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 O cara acha que a vida é o que Mano Sai daqui Todos vocês Não quero mais ver vocês Por aqui O robô tem alma também Por algum motivo Beleza Vamos continuar Nossa rotação Rotatória Opa Na tua cara Manazão Isso aí E velho Aqui quem 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 manda nessa Birosca Aqui sou eu Tá ligado Velho Opa Olha aqui Nós não podemos Tem outro Mano O bagulho Tá se multiplicando Aqui Tá Vamos pra onde Agora Aqui tem coisa Olha que lindo Mano Nossa Que doideira Vamos ver onde mais tem Tem esse catavento gigante A gente tem quantas almas A gente tem 22 almas Já matamos todos E podemos usar O bagaço louco Da parada Que provavelmente vai ser um boost De velocidade Pra gente conseguir Opa Calma mano Não queria passar por ti não Uhul Pou É Tipo aqueles bagulhos Que tinha nos outros A hélice parou de girar Ou está girando mais devagar O que provavelmente Vira uma plataforma Isso aqui deve ser pra pegar outra hélice Provavelmente Olha lá Eu sou muito bom Está girando mais devagar Deve ser uma plataforma E tem bagulho de Arruma lá também Eu pensei que eu ia ter que pegar o daqui Pra lá Mas já vi que não Porque tem lá também É por isso que eu já vou pra lá Sem Hesitar Beleza Cadê o bagulho De alma que tem Opa Opa Eu vi Eu vi Cadê o bagulho de alma que tem Por aqui Vamos ver Eu deixei um parar Onde que eu deixei os bagulhos Parar de rodar Não foi aqui? Não né Deve ter sido em algum outro local Somewhere over the rainbow Beleza Então vamos procurar o local Que a gente fez as hélices girarem Devagar 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 Devagarzinho Ah Foi aqui mesmo Jovens Ah Ferson Por isso que tinha um outro bagaço da alma louca Do parada Na verdade Tá Não deve ser por lá Como é que eu faço pra chegar Nas hélices do destino Tino Vamos ver Já deu 10 minutos Então A gente vai procurar o local Pra chegar na hélices do destino No próximo vídeo Porque isso foi isso por hoje Pessoal Espero que vocês tenham gostado Sem criatividade Eu ainda tenho que usar o teu truque Que você falou De pular e dar a volta na bagaça Mas eu acho que não vai chegar lá Se é daqui que você tá falando Se vocês gostaram Clique em gostei Se vocês gostaram Não Nossa Obrigado por assistir Se vocês me raram Acontecer esse vídeo Saúde E é isso aí Pessoal Adeus Muchachos Sao